Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Que Deus abençoe primeiramente sua casa, sua família, seus negócios, muita paz, muita saúde, tudo de bom aconteça com você. Olha, é normal, Rosnaldo, o galo de campanha passar o dia inteiro, o dia inteiro cantando de corrida, é normal, duas situações, o galo saindo de muda, da muda de pena e o galo sem nem ter mudado, mas está passando muito tempo, o dia quase inteiro, cantando de corrida, tá normal isso? Vamos falar sobre isso meus amigos, seja bem-vindo ao canal, se você não está inscrito no canal, inscreve-se no canal, ativa o sininho em todos, compartilha o vídeo, comenta, deixa o like, diz like, se assim você gostar ou não do vídeo. Vamos lá, o galo de campanha passa o dia inteiro cantando de corrida, abre o bico, quando não chama, está cantando de corrida o dia inteiro, está normal isso? É um procedimento que pode ser chamado de normal para um galo de campanha que quando está no seu áudio, abre o bico de açoite, saiu da muda, está cantando de corrida, está cantando muito de corrida, então, aí está normal, todo passarinho ou quase todo passarinho que entra não a muda, ele sai dessa forma, cantando de corrida, ele sai cantando, cantando, triculando, chamando, então, está normal, e no ponto está normal ele continuar dessa forma a vida inteira, visto que o galo de campanha é um passarinho que disputa canto, é um passarinho que açoita, é um passarinho que canta, disputando território, então, quando chega nesse estágio, deixa de ser normal, deixa de ser uma coisa normal. O galo de campinarisco, está normal Rosinaldo? Ele não cantava e desde quando começou a cantar só canta de corrida, está normal? Olha meus amigos, está normal sim, o que não pode estar normal é passar a vida inteira, visto que o galo de campina é macho, certo? O galo de campina, ele sendo macho, macho, ele não pode, ficar a vida inteira cantando de corrida, o passarinho quando ele está fogoso, ele disputa açoite, isso é fato, o passarinho sai da muda e está cantando de corrida, ele não está fogoso, ele não está pronto, não estou dizendo que esteja frio, o galo arisco começa cantando de escorrido, está normal, se passar a vida inteira cantando de corrida, não está normal, e esse galo não tem interesse em disputar o território, por isso que não açoita, certo? É um galo que continua frio, uma vez fogoso irá disputar cantando de açoite, quando ele levantar a ordem, ele vai começar a disputar o açoite, mas se isso não está acontecendo, ele está frio, certo? Então, em ambas as partes é normal, o que não é normal é o passarinho passar o dia, a semana, o mês, o ano, dessa forma, aí o galo continua frio. Quero lembrar também que a cantoria do passarinho não significa que ele esteja fogoso, viu? Nem todo galo de campina que está açoitando significa que esteja pronto, o galo frio também vai cantar de açoite, o galo que tem medo, o galo que não disputa, também vai cantar de açoite, certo? Mas neste caso, ele sendo parado dessa forma, quando escutar um outro cantando, ele vai ficar quieto, porque ele não está fogoso, porque ele não está pronto. Então, continua fazendo os manejos necessários para aprontar uma ave, banho de sol, não importa se canta ou se não canta, eu coloquei aí, já sei que ele quer tomar banho, vim gravar, vou já colocar a tigelinha, não importa com isso, vai manejando devagarinho, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo aí para você. Valeu, meus amigos, espero ter ajudado, fico com Deus, forte abraço, até mais.